Então estávamos nós indo para a Bienal do Livro E aí estávamos lá conversando sobre camisetas do projeto O que queríamos fazer E aí nossa querida amiga Adriana Essa daqui, essa daqui, isso, essa, essa mesmo Nossa querida amiga Adriana Nossa querida amiga Adriana chegou e falou o que? Vamos fazer uma camiseta em braile Cara das pessoas assustadas Agora, volta aqui câmera Agora vamos lá, vamos lá Como vai ser escrita a camiseta em braile Mas é assim ó, vagalumes Bem aqui assim ó Ele até babou Ele babou, caiu um pedaço de hambúrguer do destino É lógico, aqui é toda uma questão social Tipo, para promover inclusão Inclusão social de cegos Inclusão social de cegos E como vai ser o cumprimento de boca? Vai ser assim né Nossa deixa eu ver sua camiseta Nossa que legal E esse pontinho aqui? Nossa esse pontinho aqui Ah não, esse daí não conta É assim, é assim É assim É assim É É Vai de falar assim da minha gêmea Gente, ela é incontente A cara sem graça dela Não, não é? Não, não é?